A quadrilha investigada no mês passado por fraudes em processos do Detran Goiás se reestruturou e voltou a atuar em quatro cidades goianas. Nós temos um quadrilátero do crime, composto por Quirinópolis, São Simão, Paranaiguara e Cachoeira Alta. Tinha um carro de uma pessoa falecida que você tem que fazer o inventário, ela ia no Detran e transferia. Você não tinha nenhum documento do veículo e queria fazer uma transferência, ela transferia. Carro, veículo furtado, com problemas de chassi, procurava o despachante ou qualquer um desses servidores e fazia a alteração. Além dos crimes que já haviam sido detectados, o Detran descobriu mais uma prática, a de esquentar veículos roubados e furtados. Para isso, a organização criminosa contava com um despachante credenciado. A legalização de carros furtados, roubados em Minas, que são trazidos para Goiás. Numa ação dessa, um servidor ganhou R$ 1.700, apenas para fazer uma vistoria. Então, realmente, trouxe nesse momento também, a gente conseguiu fazer já, de forma liminar, o afastamento da proprietária do despachante Lacerda, na cidade de Quirinópolis. Nós temos também, são investigados servidores do VAPT e VUPT de Quirinópolis, além de servidores aqui da SED e outros dois despachantes de Goiânia. Na operação, no fim de semana, dois funcionários comissionados, um de Cachoeira Alta e outro de Paranaguara, foram presos em flagrante por falsificação de documento público e corrupção ativa. Uma pessoa que teria comprado carro, produto de crime, está foragida. Nos últimos 30 dias, oito servidores comissionados, ligados aos SED e TRANS de São Simão, Paranaguara e Cachoeira Alta, foram afastados de suas funções. Segundo o DETRAN, eles teriam colaborado com as fraudes de mais de 3 mil processos. As pessoas que foram beneficiadas com esses crimes também serão investigadas. O dinheiro da propina, ele vai perder. Depois, vai ser convidado para conhecer o delegado da cidade e da região, vai responder pelo crime e vai ter que pagar novamente a taxa para ter seu carro legalizado, considerando que o veículo volta à situação anterior. Então, entre aspas, cidadãos de bens que querem levar vantagem, querem levar vantagem e vão ter um sério prejuízo. O DETRAN continua apurando a conduta de outros servidores do VAPT-VUPT, além de vistoriadores e despachantes de Goiânia. Temos outras 40 investigações em andamento. O que acontece é que agora o DETRAN se antecipa. Antigamente, a Polícia Civil, a Polícia Militar, entrava no DETRAN e fazia prisão de servidores. Agora, o DETRAN se antecipa, está mostrando em servidores da sociedade, mostrando que a gente é intransigente e intolerante com a corrupção. E fico alerta, quem quiser fazer treta no DETRAN...